Você sabe como funciona a fatura de um cartão de crédito? Tem muita gente que ainda não sabe como funciona a fatura de um cartão de crédito. Então, por isso, eu preciso falar sobre isso, porque tem muita gente utilizando o cartão de crédito da maneira errada, justamente porque não entende o básico, não entende como que funciona uma fatura de cartão de crédito. Entender como funciona a fatura de um cartão de crédito pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para outras não é tão óbvio assim e elas precisam de uma explicação básica. Sejam todos bem-vindos ao canal Finanças Real. Eu me chamo Miss Lady Soares. Ter um cartão de crédito é algo que facilita muito a nossa vida, mas se você não sabe como ele funciona, mais atrapalha do que ajuda. É melhor você aprender tudo sobre a forma correta de utilizar um cartão de crédito, para que quando você adquirir o seu primeiro cartão de crédito, seu nome não seja negativado. E antes de você ir conferir a playlist completa sobre cartões de crédito sem anuidade, que nós temos aqui no canal, veja esse vídeo até o final, para você entender o básico, para você entender como que funciona a fatura de um cartão de crédito. A primeira coisa que você precisa entender é que o limite que o banco disponibiliza para você depois que você adquire um cartão de crédito, ele não é a extensão do seu salário. O seu salário é a remuneração que o teu patrão te paga pela prestação de serviços que você faz para a empresa dele. Já o limite do seu cartão de crédito é um empréstimo que o emissor do cartão te empresta para que você pague algo hoje e pague somente na data de vencimento. Ele vai pagar a sua conta para você, tá? Você passa o cartão e o emissor do cartão paga para aquela empresa. E ao invés de ficar devendo aquela empresa, você vai ficar devendo para o emissor do cartão. E aí eles determinam uma data, que é chamada de data de vencimento, para que você pague todas aquelas contas que você utilizou o cartão de crédito. Com o seu salário, você pode fazer o que você quiser. Já com o limite do seu cartão de crédito, não. Existem regras e existem compromissos que depois que você adquira o cartão, você precisa assumir. Esse compromisso é pagar a fatura do seu cartão de crédito até a data de vencimento. Se você fizer isso, está tudo certo, está tudo ok. Agora, se você não fizer isso, se você não pagar o valor total da sua fatura, existirá consequências. E essas consequências são chamadas de juros. E quem são os emissores de cartão de crédito? Geralmente, os emissores de cartão de crédito é um banco ou uma fintech, que são essas empresas que trabalham hoje em dia de forma digital com aplicativos. E aí elas oferecem cartões de crédito para você. Os emissores de cartão de crédito, eles têm autorização do Banco Central para cobrar anuidade pelo empréstimo do cartão de crédito para você. Mas existem muitos cartões de crédito hoje em dia que não cobram anuidade e que também oferecem recompensas por compra pela sua fidelidade, para você utilizar o cartão deles, ok? E agora vamos voltar a falar sobre a fatura do cartão de crédito. Eu vou te explicar alguns pontos importantes que você precisa fazer antes de solicitar o seu primeiro cartão de crédito. Vamos lá! Depois que você entendeu que o limite de cartão de crédito oferecido pelo emissor não é uma extensão do seu salário, você precisa entender que todo cartão de crédito tem uma data de vencimento. E essa data de vencimento, quem escolhe é o cliente. O banco, ele te oferece várias opções ali de data e você vai escolher a melhor data de vencimento que seja melhor para a sua realidade. Geralmente, as pessoas colocam a data de vencimento próximo do pagamento, que é quando elas recebem o salário. E aí, quando ela receber o salário, já vai pagar a fatura do cartão de crédito para não deixar o dinheiro parado na conta e acabar gastando com outras coisas, certo? Essa data de vencimento é a data limite que você precisa pagar todas as compras do mês que você fez utilizando o cartão de crédito como forma de pagamento. Então, tudo que você comprou com o cartão de crédito durante o mês vai estar descrito na fatura do seu cartão de crédito e você precisa pagar de uma única vez. Isso se você não tiver parcelado nenhuma compra. Entendido? Além da data de vencimento, o emissor do cartão também disponibiliza uma data de fechamento, que geralmente é 10 dias antes do vencimento da fatura. E o que significa essa data de vencimento? Isso significa dizer que tudo que você comprar a partir da data do fechamento não virá mais na fatura desse mês. Ela irá passar para a fatura do próximo mês. Eu vou explicar melhor como que é, como que funciona, tá? Digamos que o vencimento da fatura do seu cartão de crédito seja todo dia 10 e o emissor do cartão fecha a fatura todo dia 1. Isso significa que tudo que você comprar após o dia 1 só virá na fatura do mês seguinte. Você não irá pagar na fatura desse mês. Entendido essa parte? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, deixem aí um comentário que eu vou tentar explicar melhor, tá? Agora eu vou te explicar melhor como que funciona o pagamento com o cartão de crédito. Quando você for fazer um pagamento com o cartão de crédito, você tem a opção de pagar à vista e você tem a opção de pagar parcelado. Se você optar pelo pagamento à vista, o valor daquela compra vai vir o valor total na fatura, tá? Agora, se você optar por parcelar uma determinada compra, o valor total será dividido pela quantidade de parcelas que você escolher. Por exemplo, você pode fazer uma compra no valor de R$1.000 e dividir em até 5 vezes. Isso significa que nos próximos 5 meses será cobrado R$250 referente a cada parcela. E essa é uma das grandes vantagens de ter um cartão de crédito, que é você poder ter um prazo maior para pagar as suas compras. Mas vale aqui você prestar atenção porque nem toda compra parcelada ela vai sair do mesmo valor que a compra à vista. Essa mesma compra de R$1.000, existe algumas lojas que elas cobram juros para você parcelar uma determinada compra, tá? A loja, ela pode sim cobrar juros, tá? E o cartão de crédito, ele também pode cobrar juros para você parcelar uma compra. Então, fique bastante atento com isso. Sempre que você for fazer uma compra, você pergunte para o vendedor se eles cobram juros para parcelar. E aí, se você não cumpriu com o compromisso de pagar o valor total na data de vencimento do cartão de crédito, quando você for pagar a sua fatura, você terá que pagar pelos dias que você pegou o dinheiro do emissor do cartão e não pagou, tá? Então, quanto mais dias você atrasar para fazer o pagamento total da sua fatura, mais juros você vai pagar por você ter pegado esse empréstimo com o emissor do seu cartão. E olha, eu não recomendo que vocês façam isso de forma proposital. Eu sei que existem muitas coisas que podem acontecer que te impede de pagar o valor total da fatura. Eu sei que tem muitas pessoas que não pagam a fatura na data de vencimento porque não tem esse conhecimento. Não sabe que se não pagar até a data de vencimento, vai pagar juros. Então, por isso, muitas pessoas ficam surpresas quando recebem a fatura do mês seguinte e vem aquela carrada de juros sobre a fatura do mês seguinte. E eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para você conferir o que pode acontecer se por acaso você atrasar a fatura do seu cartão de crédito ou se por acaso você optar por pagar o mínimo da fatura ou optar por parcelar a fatura. Então, por isso, é muito importante que você tenha um planejamento financeiro antes de utilizar o seu cartão de crédito. Se você puder antecipar o pagamento da fatura, antecipe, mas nunca atrase ou deixe de pagar a fatura do seu cartão de crédito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido entender como que funciona uma fatura de cartão de crédito e que a partir de agora você comece a utilizar o cartão de crédito da forma correta. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo foi útil, compartilhe com seus amigos para que seus amigos também não caiam nessa cilada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. e a gente se vê nos próximos vídeos. e a gente se vê nos próximos vídeos.